É colorindo as unhas dos clientes que Daniela se tornou uma microempreendedora individual há quatro anos. Eu me tornei uma empresa, né? Então me abriu portas. Consegui a internet pelo CNPJ com um valor mais baixo, né? Me tornei uma profissional, tipo assim, me deu mais segurança pra mim e pros meus clientes. Com o meu local, ela sabe onde me encontrar, né? Eu tenho o telefone empresarial, tudo ficou mais formal. Então eu tenho essa segurança, trago essa segurança pras minhas clientes, né? Antes, Daniela ia com uma moto de porta em porta oferecer os serviços. Ela tinha medo de sofrer um acidente, por exemplo, e por causa dos ferimentos, ficar sem trabalhar e sem salário. Há um ano e meio, conseguiu montar um espaço pra atender os clientes. Em média, são oito agendamentos por dia. E pra ter as vantagens de ser um MEI, a microempreendedora também tem obrigações, como o pagamento da guia de arrecadação do Simples Nacional todo mês. Ainda deve entregar a declaração anual até 31 de maio. Mas esse compromisso, Daniela, já cumpriu. Sempre gosto de pagar tudo certinho, já deixo tudo agendado, pra não ter que atrasar, pra não ter que parcelar. Se eu precisar do meu CNPJ, eu tenho ele ali já prontinho, já pra me garantir. Mas nem todo microempreendedor é tão pontual quanto Daniela. Segundo a Abramp, a Associação Brasileira de Micro e Pequenas Empresas, pelo menos 10 mil MEIs estão irregulares em Uberlândia. Como existe uma crise muito grande no emprego, o emprego hoje tá ficando uma coisa rara, só pra você ter Uberlândia, tem 30 mil desempregados, e não deve ter vaga pra mais do que mil. Então é o importante das pessoas se formalizar. Para ajudar esses profissionais, a Associação lançou um multirão até o dia 30 deste mês, para tirar dúvidas e oferecer orientações. Segundo o presidente, desde o início da ação, no dia 12, 10 pessoas passaram aqui por dia. A gente tá ajudando eles a regularizar a situação. E mesmo aqueles outros que estão com a situação regularizada, eles têm que apresentar a declaração até 31 de maio, a declaração anual. Nós estamos antecipando isso, já fazendo essa declaração. E também estão aproveitando aqueles que estão na informalidade, nós estamos fazendo a formalização deles também.